Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A maioria dos meus pacientes tem pesadelos. Violet, onde você conheceu o Bill? A gente se conheceu num trem pra Boston. Sua passagem caiu. E ele se abaixou, pegou e deu pra você, não é? Obrigado pela sua lealdade. O que estamos fazendo? Morando. Eles estão mentindo sobre tudo. Tenha calma e siga em frente. Eu te dei tudo isso, Alice! E é tudo pra nos controlar. De quem é esse mundo? É nosso! Eu sei quem vocês são. E você não pode tirar ela de mim. Alice, vai! Eu tava esperando alguém como você. Alguém pra me desafiar. Toda boazinha. Té? Té? Compré? Tó? Té? Compré? Tó? Té? 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 E aí